A Black Friday das camisetas do canal chegou! São até sexta-feira, todas as camisetas do canal com 50% de desconto. Isso mesmo, a de mim enlouqueceu e agora você pode ter as camisetas mais bonitas pela metade do preço. E ainda mais, nas compras acima de R$199, você leva uma camiseta brinde surpresa. Mas se eu fosse você, eu corria, só vai até sexta-feira. Eu tô aqui no PKXD de novo com aquela máquina que o meu amigo Kira me deu no último vídeo. Onde eu consegui pegar a caixa secreta dos youtubers do PKXD. E aquilo foi muito legal, tinha uma caixa secreta melhor do que todas galera. Era uma melhor do que a outra e cada uma me deu um item muito legal. Mas agora o Kirinha falou pra eu voltar com essa máquina no mundo do PKXD. E ele me disse que eu vou encontrar caixas secretas ainda mais legais. Será que isso é verdade? Então vamos testar! Mas antes de eu ir atrás dessas caixas, você que tá assistindo o vídeo, já tem que deixar um like aqui embaixo. Se inscrever no canal se não for inscrito. E também ativar o sininho. E ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão. Então vamos ativar aqui essa super máquina e... Uou! Ela já está apitando. O que indica que tem uma caixa secreta aqui por perto galera. E é bem simples de usar. A gente só precisa seguir a máquina enquanto ela estiver apitando que tem algo por aqui. No caso ela parou de apitar. Isso quer dizer que a coisa só deve estar pra lá. Boa! Tá vendo? O sinal tá mais forte por aqui. O que quer dizer que tem uma caixa secreta por aqui em algum lugar galera. Ó, o sinal tá mais fraco pra cá. Ó, aqui ficou mais forte. Então deve ser por aqui. Mas será que o que ele se confundiu? Mano, caixa secreta tem. Mas é um monte aqui né galera. Olha só o tanto de caixa secreta. Mas essas caixas secretas aqui não dá pra gente pegar. E sim a gente tem que comprar as caixas secretas. Então não vale de nada. Aquele chato me enganou. Pera, ele só pode ter se enganado galera. A máquina deve estar errada. Não, o sinal tá muito forte aqui. A máquina tá falando que vai por aqui. Ah, pera aí. Essa caixa secreta aqui, ela não dá pra comprar. Vocês estão vendo galera? Ó, essa daqui tem um botão de comprar. Beleza. Mas essa aqui quando eu chego perto, não tem. Será que é essa caixa secreta aqui? É isso mesmo galera. Encontramos uma caixa secreta. Mas pera, a cor dela é um pouco diferente. É uma cor roxa. Ah, de que será que é essa caixa secreta aqui? O Queirinha me disse que essa era a caixa secreta dos admins do PKXD. Mas, isso tá um pouquinho estranho. Porque que admin que gosta de roxo? Tá, deixa eu apertar aqui pra abrir a caixa e ver qual item eu vou ganhar. Assim, a gente pode ter uma dica melhor. O que é isso aqui? Eu ganhei... Uma poção? Olha que engraçado galera. A gente ganhou uma poção. Mas, que tipo de admin gosta de poções e coisa de magia? Ah, só podia ser a Nathana. E olha que doido. Agora eu tô até flutuando. Eu já peguei a caixa secreta, mas aqui ainda fica ela em pezinho. Como se a gente tivesse alguma coisa aqui embaixo dos nossos pés. Muito legal. Mas, esse prêmio foi muito ruim. Uma poção dessa. É só eu ir na minha casa que tem um caldeirão aqui na frente. Eu consigo pegar qualquer poção que eu quiser. Não gostei. Tinha que ser alguma coisa melhor. Mas, vamos testar essa poção. Ah, eu ainda fiquei pititicocho. Definitivamente, essa não foi uma boa caixa secreta. Tomara que a próxima seja melhor. Então, vamos procurar aqui a máquina. E vamos atrás de outra caixa secreta. Tá bom. Tá, por aqui tá tudo bem. Ó, galera, o sinal tá forte por aqui. O sinal tá forte por aqui, ó. Será que tá no Pet Shop? Não, pra cá ficou fraco. Será que tá na Crazy Run? Ah, aqui também tá fraco. Será que tá dentro dessas caixas aqui? Ah, nem sinal do sinal. Meu Deus. Tá, ó. Voltou o sinal de novo. Deve ser dentro dessa casinha aqui, galera. Será que a gente vai encontrar alguma coisa aqui? Essa porta tá interditada. Vamos ver nessa daqui. Boa. Só pode ser isso. O sinal tá muito mais forte aqui dentro. Vamos dar uma olhada nessa casa? Essa casa inteira. Pessoal, eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguma coisa aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada. Dentro desses bolos não tem nada. O sinal tá mais fraco aqui. Eu tô perdendo ele. Deve ser aqui no andar de cima. Deixa eu dar uma olhadinha. Opa. Aqui tá mais forte. Deve ter alguma caixa secreta por aqui. Então, olhos abertos, galera. Não é nesse quarto. Ué, onde é que tá essa caixa secreta? Achei. Tá aqui, velho. Olha só isso daqui, pessoal. Conseguimos. Tá, tá carregando. Nossa, essa deve vir alguma coisa boa. Porque demorou bastante pra carregar. Mas, essa é uma caixa secreta vermelha? Que tipo de admin gosta da cor vermelha, mano? Eu sei que o admin mesmo gosta de laranja. Não é vermelho. Ah, deixa eu pensar. Tá. Eu não consigo saber. Então, vamos pegar aqui um item pra tentar lembrar. O que é isso aqui que eu tenho nas minhas mãos? Uma câmera? Por que que alguém ia me dar uma câmera? Já sei. A gente precisa descobrir. Tem que ser um admin que gosta da cor vermelha e também de câmeras. Se ele gosta de câmeras, ele deve gostar de fotos, de vídeos e postagens na rede social. Eu acho que eu já sei de quem o PKCD tá falando, galera. Da sua influenciadora favorita. Sabe qual é a influenciadora que fala isso? É a Jenny, galera. Admin do PKXD. Só pode ser ela. Primeiro era a caixa secreta da Natana. A mágica. Agora a gente pegou a caixa secreta da Jenny. Que é quem dá os comunicados do PKXD. E isso tá ficando cada vez melhor. A gente já ganhou um item melhorzinho. Uma câmera melhor que uma poção, pelo menos, né? Pelo menos dá pra gente fazer alguma coisa. Tipo, gravar um vídeo. Mas agora não vamos desistir. Porque ainda deve ter mais caixas secretas aqui pra gente pegar. E eu adoro caixas secretas porque eu amo coisa grátis. Ainda mais essas caixas secretas que estão modificadas pelos admins. E tem até presenteios. Tá. Vamos dar uma olhada por esse lado do mundo aqui agora, galera. Porque daquele lado lá a gente já viu que não tinha nada. Vamos ver por aqui, ó. Pelo jeito, aqui também não tem nada, né, galera? Meu Deus, que lugarzinho mais fraco, velho. Tá. Por aqui não tem nada. Ó, ficou forte pra cá. Ficou forte, galera. Será que tem alguma coisa aqui na escola, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos entrar na escola. Na escola o sinal até desaparece. Acho que não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui por perto. Mano, deve ser aqui na praia. O sinal tá muito forte aqui, cara. Uou! Encontramos a de primeira. Olha só que legal, pessoal. A caixa secreta tá aqui. Tá, deixa eu tentar pegar a caixa secreta. Mas como é que eu vou pegar essa caixa secreta aqui? Não tem como pegar essa caixa secreta. É uma caixa secreta troll. Será que foi feita por alguém baixinho? Já sei. Deve ser um admin bem baixinho, galera. Pensa, pensa, pensa. Que admin que é baixinho? Ah, eu não consigo pensar. Mas vamos tentar pegar aqui agora, galera. Vamos tentar mudar o nosso tamanho. A gente fica pititico... Oxo. Aí agora a gente passa aqui embaixo. Uou! Tá, uma caixa secreta amarela. Qual é o admin que é baixinho e é amarelo, mano? Tá, eu não faço nem ideia. Porque admins baixinhos tem vários. Agora quem gosta de amarelo, só tem alguns. Agora vamos ver pelo item que a gente vai ganhar. Tá bom. O que é isso aqui que eu ganhei? Isso daqui é um pet capivara poderosa? Mano, a gente ganhou uma capivara, galera. Eu já sei de quem a máquina tava querendo falar. É ver, na verdade, é do Dread Boy, cara. Porque o Dread Boy, ele não é baixinho. Mas a capivara é. Por isso que a gente teve que ficar pequenininho pra entrar aqui embaixo. E é por isso que é amarelo. Porque amarelo é a cor favorita do Dread Boy. O meu amigão. Que legal! Tá, os prêmios estão só melhorando mesmo, galera. Vamos continuar procurando? E pelo menos a gente tem uma amiga capivara pra ir com a gente agora. A gente já ganhou uma poção. A gente ganhou também um itenzinho de câmera pra gente gravar vídeos. E agora um pet. O que será que a gente vai ganhar mais nesse vídeo aqui? Vamos procurar pelo menos mais uma caixa secreta, pessoal? Porque eu quero, tipo assim, um item mais cabulosão. Tipo, sei lá, uma armadura. Ou então um raio super poderoso. Eu não sei. Alguma coisa legal, galera. Tá, por aqui não tem nem sinal de caixa secreta, viu? Eu acho que na verdade já acabaram as caixas secretas, pessoal. A gente não tá encontrando nenhumazinha no mundo. Epa! Peraí, peraí. Que ficou mais forte o sinal. Tá vendo só a capivarinha? Nunca desisti antes da hora. O sinal mais forte está vindo aqui do robôzão, cara. Mas será que ela tá dentro do robôzão? Ou, tipo, sei lá, nos braços? Será que tá no sovaquinho do robôzão aqui, pessoal? É, não tá no sovaquinho. Deixa eu olhar no outro sovaquinho dele aqui. Ah, também não tá no sovaquinho. Mas o sinal ainda tá forte aqui, hein? Deixa eu olhar aqui dentro. Ah, perdemos o sinal. Ela só pode estar em algum lugar lá pelo lado de fora, galera. Então, vamos tomar aqui um power up e subir na cabeça do robôzão. Muito bem, muito bem, muito bem. Já conseguimos subir aqui. Agora vamos pegar de novo a nossa super máquina pra encontrar. Tá, o sinal tá muito forte aqui. Isso quer dizer que ela só pode estar em algum lugarzinho. E, meu Deus, eu já tô vendo essa caixa secreta. Olha ela aqui, galera. Super baita escondida. Tá, vamos pegar e ver o que a gente vai ganhar nessa caixa secreta. Olha só isso. A gente ganhou aqui uma caixa secreta laranja, galera. Só tem um admin no PKXD inteiro. E ele é o poderoso admin. Vamos ver o que o admin vai dar pra gente. Uou! Esse daí é o pacote do policial. Tem todos os itens inclusos. Dá uma olhada só nisso daqui, galera. É realmente o pacote do policial. Pera, eu preciso testar isso daqui. Porque esse foi o melhor prêmio que a gente ganhou em todas as caixas secretas. Dá uma olhada só. A gente tem a roupa e também temos o carro. E isso ficou show de bola, galera. Agora a gente pode ajudar o admin a proteger a cidade do PKXD contra os bandidinhos. Primeiro, a gente ganhou uma poção, que não foi tão legal. Aí depois, a gente ganhou uma câmera. Depois, a gente ganhou esse super carro de polícia. E foi o melhor prêmio de todos. E eu adorei isso. E foi o melhor prêmio de todos.